Acho que muita gente tem dúvida se os dividendos de alguma empresa, de algumas empresas especificamente são recorrentes, são sólidos e são seguros. A gente vê que muita empresa no passado, a gente até pode ver alguns casos aí, muita empresa pagava dividendos altos e daqui a pouco não pagou mais nada ou diminuiu muito, enfim. Então, a gente é sempre bom. Quando a gente quer falar de viver ou ter renda passiva no futuro, é sempre bom a gente estar falando de dividendos sólidos, dividendos que sejam estruturais e consolidados. A gente vai começar vendo aqui por uma queridinha, e para isso eu estou usando aqui o Suno Analítica, que é uma ferramenta aqui que eu gosto bastante. Para quem não conhece, está lá no site da Suno. E a gente vai analisar então o ITSA4 Itaúsa. Então, a gente está vendo Itaúsa. Será que Itaúsa tem os dividendos... Será que ela tem dividendos saudáveis? Será que os dividendos dela são sólidos? Como é que tem sido essa trajetória? Então, a gente volta aqui para o histórico máximo de Itaúsa. E eu vou colocar aqui. Aqui a gente consegue ter uma visão mais ampla. E uma coisa que eu gosto de olhar é se os dividendos da empresa são constantes. Ou seja, se a empresa paga com constância. Ou se é uma empresa que paga esporadicamente uma vez ou outra. Dividendos muito espaçados. E quando a gente olha aqui, Itaúsa, ela tem sim um histórico de dividendos bastante constante. Podemos dizer que ela paga quase que desde 2008, 2007. Ela paga aqui várias vezes por ano. 2009 ela pagou março, maio, agosto. Aqui em dezembro. Ela costuma pagar aqui em torno de três vezes por ano. Às vezes quatro. Aqui até alguns anos que pagou mais. Então, a Itaúsa tem essa constância. Isso é um ponto para ela. Se a gente fosse marcar um ponto para esse critério de constância. A Itaúsa, ela leva um ponto. Porque ela praticamente nunca deixou de pagar. Aqui pouquíssimos meses, eu acho que ela ficou sem pagar. Aqui em 2016, parece que ficou um pouquinho mais de tempo aqui. Mas geralmente a Itaúsa, principalmente nos últimos anos, ela paga quase sempre em fevereiro e agosto, se eu não estou enganado. Então, é mais ou menos isso que ela tem feito. E ela tem também alguns outros pequenos pagamentos. Esse de agosto e fevereiro são os maiores. Mas ela costuma fazer alguns outros pagamentos. Olha como foi bom aqui no ano de 2018. Ela chegou a pagar aqui R$0,37 por ação, R$0,12 por ação, R$0,10 por ação, R$0,26 por ação. Então, aqui em 2019, esses tempos aqui foram os tempos... O auge, o Itaú estava com uma basileia muito alta, sem muito espaço para crescer carteira de crédito. E o banco, então, a Itaúsa começou a pagar muito justamente porque o Itaú estava pagando mais. E se o Itaú paga mais, a Itaúsa também naturalmente paga mais, porque ela é sócia do Itaú. Então, ela recebe o dividendo em repasse. Então, nesse quesito de constância, eu atribuo aqui uma nota 1, atribuo um ponto, na verdade, para a Itaúsa. Eu acho que ela vai muito bem aqui. Ela está aprovada nesse quesito. Agora, em relação ao crescimento de dividendos, se a gente procurar um histórico de dividendos crescente, aqui a Itaúsa já falha. Porque, olha só, aqui a empresa pagava aqui para a gente, lá em 2012, vamos ver, 10 anos atrás aproximadamente, olha só, ela pagou aqui cerca de R$0,07, R$0,13. R$0,01, R$0,01. Aqui ela pagou mais ou menos uns R$0,20, R$0,23, uns R$0,25 mais ou menos aqui ela pagou por ação. Nesse ano de 2012, aqui ela teve um pico, foi muito bom o ano de 2018, o ano de 2019 também, até 2020 ela abriu bem aqui, 2020, pagando R$0,15 também, que não estava ruim. E depois caiu, caiu bastante. Até muita gente vem fazendo piada com os dividendos da Itaúsa, que a Itaúsa está decepcionando. E, de fato, ela está decepcionando, sim. Eu concordo com isso. Itaúsa está turva a tela, por favor, melhora essa imagem da sua tela. O Tiki Tiki Compositor falou, olha, eu não sei o que está rolando, talvez seja alguma coisa da internet, mas é estranho que eu estou do lado do meu modem aqui. Se para mais alguém aí a tela está ruim, vou comentar aí no chat. Beleza, então vamos continuar. Então, a Itaúsa aqui em termos de crescimento, para mim ela falha, porque ela está hoje pagando aí, ela pagou agora... Vamos ver aqui. Tem até dividendo em 2023 aqui. Acho que isso aqui está até meio doido. Mas aqui ela está naturalmente... Ela fez pagamento aqui de março de 2022, 14 centavos. Comecinho aqui de 2022, 2 centavos, 2 centavos, 2 centavos. Então, 2, 14, 16, uns 18 centavos. Podemos dizer aqui, claro, que ela deve pagar mais uma coisa, mais um dividendo razoável aí em... Um dividendo mais razoável aí em agosto, um outro pingado, né? Porém, não é certo, não temos certeza. Talvez o Itaú só volte a pagar dividendos maiores ano que vem. E aí a Itaúsa, naturalmente, ela não tem muita saída, né? Ela vai ficar com o yield provavelmente mais baixo. O interessante é que a ação dela está caindo, né? A gente vê aqui uma queda bem expressiva aqui, no último ano, né? As ações aqui vieram de... R$11,00 aqui, basicamente, em 2021. Agora estão aí em 8 e pouco, né? R$8,72. É uma queda aí de quase 20% nos últimos 12 meses. E como as ações caíram, e o yield, o dividend yield é a relação, né? Do dividendo por ação e o preço da ação. Então, o yield dela cresceu, né? O yield dela aumentou. Então, apesar disso, apesar dos dividendos da Itaúsa estarem relativamente baixos, muita gente sendo decepcionada, né? Ainda assim, está um yield razoável, né? Claro que pode ser melhor. Eu acho que isso aqui tem potencial de melhorar. Principalmente quando a Itaú voltar, né? A pagar um pouco mais. Mas é isso. O dividend yield dela não está lá. Essas coisas, mas também não é tão ruim. Beleza? Então, aqui, em termos de dividend yield, eu gosto de atribuir um yield acima da taxa livre de risco, né? Ou seja, acima aí da NTNB. A NTNB mais longa, né? Hoje a NTNB longa, ela está aí. Deixa eu até olhar aqui as taxas dela. A NTNB 2035, 45. Vamos ver quanto é que está. Opa, não estou conseguindo achar aqui. Hoje, quanto que está a NTNB hoje? NTNB, Tesouro IPCA 2040, 5.78. Tesouro IPCA 2055, 5.92. Então, a Itaúsa está ainda com um yield, né? Um yield acima do... Um yield acima aí da taxa livre de risco, né? Aí do prêmio da NTNB. Então, eu considero que isso também seja interessante. Podemos dizer que ela está com um yield bom. Então, eu daria mais um ponto aí para Itaúsa, né? Então, se a gente fosse fazer aí um ranking com esses três fatores, esses três critérios, né? Que é dividendos constantes, dividendos crescentes e um yield acima da taxa livre de risco, né? Podemos dizer que a Itaúsa aí faria dois pontos, né? Faria dois de três, digamos assim. Então, marcaria aí numa nota 6.6, né? Acho que se ela tivesse aí um dividendo mais crescente ao longo do tempo, tivesse também, de repente, um yield melhor, talvez a gente conseguiria dar uma... avaliar melhor. Um outro ponto também que eu gosto de olhar para Itaúsa, aliás, Itaúsa não, qualquer empresa, né? É indicadores aí de alavancagem, né? E aqui, no caso, a gente consegue ver o indicador dívida sobre patrimônio líquido, né? Então, dívida sobre patrimônio líquido nada mais é do que a dívida líquida dividida mesmo sobre o patrimônio líquido. Então, quanto maior essa dívida, né? Mais alavancada está a empresa. Hoje, a Itaúsa tem uma dívida sobre patrimônio líquido de apenas 0,07, né? Então, podemos dizer aí que é uma empresa que está hoje com uma estrutura de capital bastante saudável, né? Ela tem, no caso, uma dívida que é muito insignificante perto do seu patrimônio. Uma dívida aqui de 9,88 bi, dívida bruta, né? E uma líquida de 4,89, né? Aqui, então, para um patrimônio líquido de 65,5 bi é uma relação muito baixa, né? Bem razoável. Então, acho que endividamento também não é o problema da Itaúsa. Aqui, a gente poderia dar mais uma nota, atribuir mais um ponto, né? Para a Itaúsa. Então, a Itaúsa aí marcaria três pontos, né? Então, isso aí, a gente viu aqui, então, o case de Itaúsa. Acho que deu para fazer um apanhado. Acho que o principal ponto dela aqui, se a gente fosse marcar, então, em vez de um ponto, né? Zero, meio ou um, então, eu marcaria para o yield dela talvez meio ponto, né? Porque ela está com o yield, apesar de estar acima da taxa livre de risco, ainda é meio baixo, né? Então, a gente marcaria aqui para a Itaúsa. Então, é em constância de dividendos, um ponto, que ela é bem constante. Em crescimento, zero. Em dividend yield, meio ponto. E em endividamento, mais um ponto. Então, dois pontos e meio para a Itaúsa de quatro critérios aqui. Essa seria, mais ou menos, a minha avaliação dos dividendos de Itaúsa, né? Lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Então, não encarem isso como uma recomendação. É sempre bom olhar outros critérios do que dividendos e tudo mais.